A Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Três Lagoas iniciou a distribuição de cobertores, viu gente? A Secretaria Municipal de Assistência Social de Três Lagoas deu início ao processo de distribuição de cobertores, agasalhos para as famílias carentes aqui da cidade. A Secretaria recebeu do Governo do Estado mais de 3 mil cobertores e esses cobertores começaram a ser entregues para as famílias através dos CRAS. A Três Lagoense Dalvocê Bezerra chegou cedo no CRAS do bairro Vila Verde em busca de um cobertor. É que desde esta terça-feira, todos os centros de referência de assistência social da cidade estão distribuindo mantas às famílias de baixa renda que fazem parte do Cadastro Único do Governo Federal. Só que a dona Dal não deu sorte. O estoque do CRAS já havia se esgotado e ela foi orientada a esperar pela chegada de mais cobertores. Eu e o desempregado, o marido e o desempregado, todo mundo. Não consegui. E os filhos? Tem filhos em casa? Não, só eu e meu marido. E os dois pararam? Os dois pararam. Está com dois meses, fazendo manhã, dois meses que eu entrei, não consegui sair, né? Mandaram embora eu e meu marido. A senhora veio aqui em busca de pelo menos um cobertor? Não, pelo menos um cobertor. E mãe vai ligar pelo zap, né? Quando chegar, vai ligar pelo zap. Eles disseram que já acabaram os cobertores? Já acabaram. Já chegou e acabou. E como é que está esse período de frio em casa? Está difícil, né? É que não está muito frio, mas diz que o frio ainda vai chegar, né? Porque vai entrar no mês de junho, né? Um mês mais do frio, mês de junho, né? Fazer o quê? Vamos esperar essa ligação. É esperar, né? O cobertor que a dona Adalvoci tentou retirar faz parte de um pacote com 3.038 unidades enviadas pelo governo do estado a Três Lagoas. É que com a previsão da chegada de mais uma frente fria e o inverno se aproximando, ações como essas têm ficado mais frequente. O repasso aos moradores mais carentes está sendo feito gradativamente, como explica a diretora de apoio técnico, Lidiane Ferreira. Eles estão sendo entregues a todos os usuários que estão em acompanhamento pelas unidades CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, aqui do município de Três Lagoas. Nós temos seis unidades CRAS. É só procurar o CRAS mais perto da sua casa, do seu bairro, e se direcionar à equipe técnica, que estará realizando uma avaliação social e, de acordo com os critérios estabelecidos, você será contemplado com o seu cobertor. Foram entregues mais de 3 mil cobertores pelo governo do estado ao município de Três Lagoas. Aqui neste CRAS, onde nós estamos, o CRAS Interlagos, que fica na região central da cidade, 150 cobertores foram repassados para cá. E, pouco a pouco, as famílias vêm até o local para levar o cobertor e aquecer os dias mais frios que estão se aproximando. Todos os dias, equipes da Assistência Social entregam as mantas para quem vai até o CRAS ou leva diretamente na casa dessas famílias. Ao todo, são 17 mil famílias inscritas no Cade Único e que devem ser beneficiadas com essa e com outras ações futuras. Nós realizamos um processo licitatório de mais 4 mil unidades de cobertores para que ninguém fique com frio na nossa Três Lagoas. Todos os anos são entregues os cobertores, que nós lembramos que não são descartáveis. Mas a gente sabe que o uso intenso das famílias, que muitas vezes utilizam esses cobertores não só no inverno, mas usam também durante o outono. E, assim, o gasto dele é um pouco maior. Então, durante todo o ano, nós temos esse atendimento nas nossas unidades CRAS, que a gente intensifica no período de frio, considerando que o frio não é muito comum na nossa cidade. Então, a gente sofre um pouquinho com as temperaturas amenas. E a gente não quer que nenhuma família, que nenhuma criança nossa passe frio nesse inverno. Para se beneficiar, precisa estar inscrito no Cade Único. A diretora da Assistência Social destaca os requisitos para fazer parte. Toda família que tenha, receba até três salários mínimos, tem direito a fazer o Cadastro Único do Governo Federal, que é a base de dados que é utilizada para a ascensão, para ter disponível qualquer política pública. Então, essa base de dados do Cadastro Único é a nossa principal base de dados também da Política de Assistência Social. É só procurar o CRAS mais perto da sua residência e pedir para fazer o Cade Único. Esses cobertores estão sendo entregues também a moradores em situação de rua. E quem quiser contribuir pode doar roupa, agasalho ou cobertor. Neste caso, precisa entregar a doação em alguma das seis unidades CRAS da cidade. A crime da ar �n. Acredite. A catedral Kazakhstan da sua companhia. A podcast está sempre отсFEito de Siri reversal nghiêpa com o Caat. A A